Você do outro lado está procurando uma empresa de hospedagem? Venha para a Premium Host, a melhor empresa de hospedagem da comunidade Minecraft. Aqui você encontra desde Network até servidores normais, então venha para a Premium Host, link na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Zapcraft e hoje eu vou entrar para vocês mais outro vídeo. E nesse vídeo eu vim trazer para vocês um plugin chamado Verify Easy Game Mod. O que esse plugin faz? Bom, em resumo, ele praticamente deixa a forma de você digitar Game Mod muito mais fácil. É necessário que você esteja com um plugin de permissão e o próprio plugin. Vou mostrar para vocês como você entra em Game Mod. É só você colocar barra C ou barra S ou barra 1 que praticamente você entra no modo criativo. Se você colocar barra S, barra S ou barra 0, você entra no modo survival. Se você colocar barra AD, você está entrando no modo advertência mod. Se você colocar barra SP, você vai entrar no modo espectador. É necessariamente que você esteja com OP para funcionar ou um plugin de permissão para funcionar esse plugin. Bom, vou mostrar para vocês em prática. Barra C, vocês podem perceber que o plugin já mandou o aviso para mim dizendo que o Game Mod, Game Mod, as bens, coisa, create. Que provavelmente ele fala que o Game Mod entrou com sucesso, alguma coisa desse tipo. Vou entrar agora no barra AD, que é um modo um pouco mais difícil. É um modo que... Um tipo mais um survival, vou falar a verdade. Que é poucas pessoas que usam falar a verdade. Deixa eu pular para lá. Você morrer. Beleza. E eu vou entrar agora no modo SP. Que modo SP é o modo visão. É um modo de... Assim, eu chamo modo desenvolvedor, mas eu sei que não é o modo desenvolvedor. Mas é um modo que praticamente você consegue entrar em todos os blocos do Minecraft. É um modo coisa. E claramente, se eu colocar barra C, eu entro para... Desculpa, barra A, barra S. Eu vou entrar no modo coisa. Nossa senhora, eu sou muito bom, velho. E esse foi o plugin. É um plugin resumido, para falar a verdade. Mas é para aquelas pessoas que estão começando a comunidade Minecraft e querem saber como entram no Game Mod mais fácil. Porque, né, decorar o nome Game Mod Core 8 é meio difícil. Então, você do outro lado, é para esse vídeo e é para você. Beleza? Bom, tomara que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, se inscreva no canal. Não esqueça de avaliar. Se possível, comentar. E até mais. Tchau.